O Tony Castro vai mostrar mais do que aconteceu na manifestação até agora. Coloca aí em cima do fato. O que que tá escrito aí? Não fui eu que fiz, brother. O que que tá escrito? Mas o que que tá escrito? Pode falar? A gente não pode. Mas nem o que que tá só pra ler. O que que tá escrito aí? É um protesto silencioso. Olha lá, menina, vai carregando a faixa. Alguns deles não querem falar com a imprensa, com a mídia. Deixa eu falar aqui com o fotógrafo. E aí, o pessoal hostilizou? Aconteceu alguma coisa com você? Tá tudo bem? Não, não, não. Tá tudo em ódio. O pessoal não tá hostilizando. O pessoal não quer falar? Não, ninguém quer falar. Por quê? Porque o pessoal tá começando agora a passear, então é melhor se organizar pra depois falar. Tá aí o colega aqui que vai tentando ajudar a gente a entender por que que eles não querem falar. De alguma forma eles disseram aí pra todo mundo aí que participa diretamente do movimento Passe Livre. não falar com a imprensa, que deixa a gente curioso, né? Por que que não se fala? E também a questão dos líderes, nomes, né? Pessoas que seriam líderes que não estão sendo identificados, né? Os líderes de tudo isso que a gente queria poder conversar e saber o que que é que eles reivindicam exatamente, os pontos principais. A gente percebe que são jovens que vêm de todas as partes, eles vão seguindo. A gente vai mostrando que agora, no início da caminhada que sai aqui do terminal de ônibus de Limeira, o início da caminhada segue em direção à prefeitura municipal. O segredo pode mostrar ali no viaduto o forte aparato policial que apenas acompanha a distância, ficam observando pra saber aí o que que eles vão fazendo, pra onde eles vão seguindo. O que que tá escrito aqui? Bomba? Como é que é? Suas? Lê aí. Suas bombas? Suas bombas não matam a nossa fome. Peraí que eu tô sem voz que eu tava gritando até agora. O que você tá usando aí? Segui. Prefiro não mostrar o rosto. É, tá aí, rapaz, valeu. Vai protestar aí, em paz. Alguns preferem não mostrar o rosto. Olha só quanta gente, Gardinale. É o centro de Limeira que vai sendo tomado por jovens. São manifestantes, pessoas que vão protestando. E nós vamos acompanhando tudo direto aqui do centro de Limeira, em cima do fato, Gardinale. 6h23, é informação ao vivo aqui em cima do fato. 6h23, eu tenho o Paulo Eduardo em Piracicaba. Parece que já temos as primeiras imagens de Piracicaba. O Paulo vai falar comigo que já tá pronto aqui, ó. Em Piracicaba, o Paulo vai entrar. E o Tony, Tony, como é que tá a situação agora aí, Tony? Como é que tá a situação nesse momento? Às 6h23, o que tá acontecendo aí, Tony? Nesse centro, eles estão entrando, entrando pra dentro aqui da Prefeitura, Gardinale. Vamos retomar aqui a imagem. Falta agora caindo pra dentro da Prefeitura de Limeira. Ah, então estão entrando no Paço Municipal aí, na área do Paço Municipal, né? Isso, Gardinale. Estão entrando aqui na área do Gramado, estão pulando os muros, estão chegando. A manifestação tá chegando, muita gente aqui. E agora é o momento aí da... Do... Do momento aí mais importante, que eles vão fazer aí gritos de guerra, de frente à Prefeitura. O pessoal tá chegando, milhares de pessoas. Daqui a pouquinho, então, a entrada na Prefeitura. Eu já volto com o Tony Castro, direto da Prefeitura de Limeira. 6h24, me dá Piracicaba aí com o Paulo Eduardo. O Paulo trazendo as informações, a manifestação em Piracicaba. O que que tá acontecendo agora em Piracicaba, Paulo? 6h24, as primeiras imagens, a saída do pessoal. O pessoal saindo nesse momento, veja aí. Pode colocar as imagens, Murilo. Deixa eu ver, olha lá. Deixando o terminal, iniciando a caminhada até a ponte do Mirante. Vamos ouvir, tem o som ambiente. Vamos ver, tá caí, tá caí. Imagens abertas, cobertura regional. Só a TV Mix mostrando a nossa região no dia do protesto. Olha aí, Piracicaba das ruas. Obrigado, Piracicaba, pela audiência. A TV Mix está com Piracicaba, mostrando o que acontece neste dia histórico para a democracia do Brasil. A nossa região nas manifestações. Sobe o ódio lá. Olha, aí vem a manifestação parando o trânsito. Eles estão deixando o terminal urbano. Você tá vendo aí as imagens. Eles estão deixando o terminal urbano pra começar a caminhada na Avenida Armando Salles. Havia uma informação que eles iriam até a Câmara Municipal. Porém, o presidente da Câmara, o vereador João Manuel, suspendeu a sessão. Então, mudou o roteiro. Eles estão indo para a Ponte Nova do Mirante, Gardinale. Suspensa a sessão da Câmara, então. Nós estamos vendo aí as imagens. Já vamos ouvir. A Roberta já vai ouvir manifestantes. É o início da manifestação aqui em Piracicaba. Aí estão as pessoas dando início à manifestação, segurando os cartazes. A TV Mix mostrando com exclusividade a manifestação aqui em Piracicaba, também em Nimeira, em toda a nossa região. Vamos aí, vamos acompanhar. O som ambiente. Olha lá, o início. Aí já a barricada segurando o trânsito com bicicletas, pneus. Olha lá, e aí vamos ouvir. Vamos colocar o áudio aí, a Roberta. Bastante pessoas, já são um pouco mais de 5 horas, bastante pessoas já na manifestação. Vamos aqui continuar, vamos seguir a manifestação com essas imagens. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. O Xinga, os policiais provocando, querendo causar aqui algum tipo de briga já no começo da manifestação, fazendo as provocações aqui contra os guardas civis que está fazendo a segurança do Terminal Central. Estamos aqui no Terminal Central, onde está tendo a manifestação do Pula Catraca. O manifestante agora começa a ir à direção da Avenida Armando Salles de Oliveira e a todo momento esse senhor aqui não para de provocar os guardas civis que estão aqui fazendo a segurança do local. Estamos acompanhando aqui a manifestação que já está indo na direção da Avenida Armando Salles de Oliveira. Aqui o pessoal fazendo os cartazes aqui. Vamos acompanhando a manifestação do Pula Catraca. Aqui em Plano Terminal Central. Vamos conversar com o rapaz aqui. Ele está com o rosto coberto. Vamos perguntar para ele por que a necessidade de cobrir o rosto para se manifestar. Viu? Dá para ver que você está com o rosto coberto. Qual a necessidade de cobrir o rosto para se manifestar? Eu acho que eu estou cobrindo o rosto pela vergonha de estar tendo que fazer isso daqui. Porque não deveria haver necessidade, entendeu? Acho que o governo devia trabalhar em prol da população. Agora a população está vendo o que vem aqui, perder seu dia de trabalho, perder seu tempo e para ter que preocupar os governantes para ver se eles fazem alguma coisa em prol da população. Entendeu? Acho que isso daqui é uma vergonha ter que precisar fazer isso daqui. Em pleno século XXI, há 500 anos nunca muda, entendeu? É muita desigualdade, entendeu? E muito descaso com a população. Saúde, transporte. Não é só os 20 centavos, não é o que aumentou na capital e todos os outros lugares. É a qualidade. É a qualidade de todos os transportes, entendeu? A qualidade da saúde, a qualidade da educação. Os professores deviam ter um salário mais digno. Mas o que acontece? Eles não dão esse salário para que o cara vá trabalhar desmotivado, para que as crianças não tenham educação suficiente para saber como que vai ser o futuro, escolher seu futuro. Essa aqui é a opinião dele, ele diz, deu a resposta dele, o porquê de estar com o rosto tampado. Estamos acompanhando aqui também a manifestação. A manifestação agora continua aqui na Avenida Armando Sales de Oliveira. Várias pessoas aqui nessa manifestação. Estamos acompanhando também a manifestação aqui em Piracicaba. Vem, vem da rua, 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 vem da rua. Aí as imagens de Piracicaba, nós estamos acompanhando a manifestação. Imagens da manifestação em Piracicaba na esquerda do seu vídeo. Na direita, Tony Castro, ao vivo. O que está acontecendo aí, Tony? O helicóptero da Polícia Militar, o helicóptero Águia, está sobrevoando aqui a prefeitura e o pessoal aí está ajudando, né, as pessoas que estão se manifestando e atrás de mim o helicóptero da Polícia Militar, Gardinari, que dá arrasantes aqui em cima do povo de Limeira, Gardinari. Aumentou a quantidade de pessoas aí, Tony? Olha, dá pra estimar, Gardinari, olha, eu calculo que sejam umas 3 mil pessoas mais ou menos, mas a gente perde de vista, não dá pra saber exatamente, mas dá pra calcular aí que lá ao fundo são muitas pessoas mesmo, eu acho que milhares de pessoas e o helicóptero da Polícia Militar que agora sobrevoa aqui em frente à prefeitura, onde as pessoas estão se reunindo e continuam protestando. E o pessoal está numa boa, continua tranquila a manifestação, Tony, está tudo em ordem? Está tudo em ordem, o pessoal está, tem mais gente chegando, né, tem mais gente chegando lá ao fundo, percebe que tem mais gente chegando aqui em frente à prefeitura de Limeira, muitos cartazes, mas cada vez chegam mais pessoas e o protesto vai aumentando e as pessoas cada vez mais gritam e mostram os cartazes aí, tem gritos de protesto contra o governo federal, estadual e também contra a prefeitura, reclamando aí de muitas coisas aí que teriam sido prometidas e não cumpridas e o helicóptero da Polícia continua aqui em Gardinari. Você acompanha as imagens das manifestações Piracicaba e Limeira na sua televisão. Muito obrigado a quem nos acompanha em toda a nossa região. Em Leme, no sábado, manifestação a partir do meio-dia. Alô Leme, estarei aí no sábado. A partir do meio-dia, a manifestação na cidade de Leme. A nossa região interligada através da informação, Tony Castro na frente da prefeitura. Ô Tony, o pessoal tá pedindo pra alguém da prefeitura atender, tem alguma informação aí de que alguém da prefeitura vai atender os manifestantes ou tá tudo fechado no prédio da prefeitura? Como é que tá aí? Olha, aqui a gente percebe que o prédio, Gabinari, não tem ninguém, viu? Tá vazio, não tem ninguém, que tem ninguém aqui na prefeitura. O pessoal vai gritando aí alguma coisa contra a prefeitura de Limeira e eles vão com vários gritos de guerra como esse agora, Gabinari. Vamos ver se eles conseguem ouvir. É, o povo acordou. O povo acordou, tá aí. O pessoal, a manifestação da PEC 37, né, que diz respeito ao poder de polícia dos promotores públicos. São vários assuntos que estão na pauta aí da manifestação. 6h33, deixa a imagem do Tony aí, deixa a imagem do Tony na direita. E na esquerda, Piracicaba. A manifestação nas ruas de Piracicaba. Ô Paulo, tem uma estimativa da quantidade de pessoas dessa imagem aí nas ruas de Piracicaba? Ô Paulo Eduardo. Bem, eu quero registrar aqui algumas informações. A estimativa são dos organizadores. A estimativa de 5 mil pessoas. Agora, atenção. A caminhada chegou à ponte do Mirante e já deixou a ponte em direção à prefeitura. Nesse momento, segue em direção à prefeitura. Não há nenhum policial militar próximo à manifestação. Apenas a Guarda Civil Metropolitana. A polícia militar não está na rua. O helicóptero que está sobrevoando aí a prefeitura de Limeira é o helicóptero baseado em Piracicaba. É o nosso águia. Então, ele está aí e não aqui em Piracicaba. E na rua não há policiamento militar. Agora, eu quero chamar a atenção. Ô Tiago, quando a gente fala de baderneiro, quando a gente fala de pessoas que estão no lugar errado, porque não estão preparadas, preste atenção nesta reportagem que eu vou colocar. No meio da caminhada, no meio da manifestação, a nossa reportagem encontrou uma moça. Veja a reportagem, veja o estado que ela estava. Depois, reclama. Ah, tem baderneiro. Tem baderneiro que aproveita mesmo. Coloca aqui. Vamos ver. Vamos acompanhando aqui um pessoal, um grupinho aqui, que está fazendo consumo de bebidas. Você, por estar participando do movimento, você não acha que perde um pouco a credibilidade fazendo o uso de bebida alcoólica? Não. Não perde? Não. O importante é o que a gente tem na cabeça, não o que a gente tem na mão. Então, no seu caso, não perde? Não, eu acho que não perde. A partir do momento, eu não estou embriagada e a gente está com uma mentalidade completamente diferente. E na sua opinião, o que você acha? Todo movimento é válido, sendo que eu acho que é bagunça. Bebida alcoólica é nossa. Quem está lutando é pelo movimento fácil e baixo. É uma coisa a mais do que estava acontecendo. O povo tem que se unir para nós fazermos isso. Manifestação passiva. Bebida alcoólica é só nossa. Valeu? Então, o importante é não ter vandalismo, não bebida alcoólica? Então, esse daqui é esse grupo fazendo consumo de bebida alcoólica e acha que isso não vai prejudicar o movimento de estar fazendo uso de bebida no meio da passeata aqui. Bom, vamos conversar com o grupo aqui. Vamos conversar aqui com esse grupo. Tem algumas pessoas fazendo uso de bebida alcoólica, até mesmo de drogas. Durante a manifestação, isso prejudica, perde um pouco a credibilidade? Eu não digo a credibilidade, porque tem muitas pessoas boas envolvidas aqui na manifestação. É lógico que cada um é responsável por seus atos, né? Eu, enquanto cidadão, saio de casa para vir aqui me manifestar, até para manifestar minha indignação contra alguns partidos que estão aproveitando a situação para ganharem oportunidade e destaque na mídia. Nós somos a favor de um movimento livre, não é só piracicaba, a questão é muito maior. É tomar cuidado para não cair na lavagem cerebral. Movimento livre! Aqui também já tem até aqui, ó, trazendo aqui a apologia, a liberação da maconha. Uma maconha legal. Então, o movimento que era só para o ônibus, agora já está caindo para o outro lado. Vamos conversar com mais um grupo aqui. Vamos conversar com esse senhor aqui. Essa passeata é contra o sistema todo ou só contra alguns políticos? É contra o sistema todo. A passagem de ônibus só foi um estupim para tudo isso daqui. Então é contra o sistema, não contra um outro. É tudo, é contra tudo. O que está acontecendo no país, tudo errado. Essa daqui é a opinião desse rapaz aqui. Estamos acompanhando a passeata em torno ao terminal central de integração. O movimento reage a piracicaba, também o pulo a catraca, aqui fazendo esta manifestação. No momento, segue tranquilo a manifestação. Não teve nenhum problema até agora. O pessoal está seguindo aqui da rua, da avenida Armando Salles de Oliveira, indo direto para a ponte nova, a ponte estalhada. Segundo informações, até agora a manifestação continua tranquila. Apenas algumas pessoas, infelizmente, fazendo uso de drogas, bebida alcoólica. E assim segue a manifestação aqui na avenida Armando Salles de Oliveira. Muito bem. Os manifestantes já deixaram a ponte e agora seguem em direção à prefeitura, Tiago. Vai aumentando o número de manifestantes. Por enquanto, a manifestação é pacífica. Não há problemas. A polícia militar não está na rua. Está apenas a guarda civil metropolitana. A polícia militar não é vista durante a passeata, que agora segue até o centro cívico, onde funciona a sede da prefeitura em Piracicaba. É a manifestação nas ruas de Piracicaba. Você acompanha. Só a TV Mix mostrando para você a nossa região, o dia histórico das manifestações populares em Limeira e Piracicaba. Nós vamos voltar à Limeira com o Tony Castro, trazendo mais informações, às seis da tarde, trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Quer dizer, é o momento em que as manifestações atingiram as prefeituras. Então, os manifestantes estão na frente da prefeitura de Limeira e estão chegando na frente da prefeitura de Piracicaba. E tomara que, neste término de manifestação, porque depois os manifestantes devem se dispersar, já são vinte para as sete da noite, tomara que não haja nenhum vandalismo, enfim, nenhum tipo de violência, que as pessoas possam fazer o seu protesto, que a gente possa registrar o protesto, mostrar os cartazes, mostrar aquilo que a população está reivindicando, para que as autoridades realmente possam tomar providência acerca de tantos problemas aí das cidades da nossa região. Agora, é um dia histórico, né, Paulo? É realmente um dia como nunca antes registrado. Nós estamos vivendo um momento histórico no país e falando aqui da nossa região, né, falando aqui de Limeira e Piracicaba, um dia que entra para a história, né? Um dia que entra para a história, uma manifestação muito importante. O povo está na rua, está se manifestando, cada um colocando aquilo que pensa com o nosso país, com o nosso Brasil e com a nossa cidade também. Os manifestantes seguem para a prefeitura, eles iriam inicialmente à Câmara Municipal. Porém, a sessão da Câmara aqui em Piracicaba foi suspensa para que não houvesse constrangimento e nem houvesse nenhum incidente. A Polícia Militar não está nas ruas, apenas a Guarda Metropolitana e, por enquanto, a previsão dos próprios organizadores é de que 5 mil pessoas participam desta marcha, desta caminhada, nesse início de noite. Faltam 20 minutos para 7 horas aqui em Piracicaba. Muito bem. Às 6 da tarde, já 41 minutos, mostrando para você as manifestações da nossa região. Já vou chamar o Tony Castro com mais informações aí da manifestação que acontece pelas ruas de Limeira. O Paulo Eduardo mostrando Piracicaba, mostrando a manifestação em Piracicaba. As imagens dos protestos nas ruas de Piracicaba, no centro de Piracicaba. Você acompanha tudo aqui com a Mix em Cima do Fato.